A gente me vê lá em cima, assim que ouvem o barulho Olhou-me para cima, vêem-me andar lá em cima e então aparece sempre uma Ana ou um Soldier a fazer target E eu f**k Ele era tão divertido Yep, era divertido O mapa do Hybed Andar lá em cima Por que me agarraste filho? Ah Não, eu acho que era muito forte, era muito forte Tinha de ser diferente, tinha de ser Help! Help! Estou indo? Caralho, não vi com tudo em cima. Turret em lugar. We are just in place. Ow! Você vai morrer! Não, eu não consigo fazer nada, ok? Meu torrent diz oi. Eeeeee! Adeus! Eu vou seguir o meu caminho. Hailing up. E o Roldog atrás de mim. Eu tenho um Generator shield. Que fofo. Rápido. Oh my god, diferente. Que fofo. Que fofo. Ok, o Will está a entrar. Intruder. Já mandei, já mandei. Neste momento estou sem ele. Oh ninja, vai. Oh ninja, vai. Fuck you. Não está ninguém lá, pois não. Pois não, porque eu mandei-lhe o shield. Não, eu mandei-lhe o shield para cima. Ele ficou na borda olhar para mim e o shield a vir para ele. Do tipo... Quando é que isto acaba? Quando eu pensava que ia morrer, a D.Va se afunde. Porque empurrou. Que fofo. Que fofo. Estão a morrer. Estou a morrer. Estão a morrer. Estão a morrer. Estão a morrer. Foi preciso vir mais os dois atrás de mim. Caralho! Eu vou corrigir os meus erros. Você está pronto? Você está pronto? Tchau! Tchau! Oh meu Deus! Jesus Flipp! Só vi os cadáveres a voarem! Ele está morto! Oh meu Deus! Eu não acredito que eu caí! Eu não acredito que eu caí, mano! Tudo tudo roldog, mano! Que Deus! Sabe, eu não acredito que eu vi! Eu não adoro a viagem, mano! Eu não adoro a viagem, mano! Eu não adoro a viagem, mano! Ah, filha da mãe! Sério que ela olhou para mim? Onde? O que é que é que eles mandaram os ultis? Eu não sei onde eles mandaram os ultis. Eu não sei onde eles mandaram os ultis. Tão a perda do que você está fazendo! Minha ultimação e minha ultimação! O Doc está com ela... Morre, Doc! Caracias! Já mal vi a porra do spray! Oh, filho. Vai! Porra do spray! Ih, Deus. Pff! Você tem a minha santa! Vai! Vamos... Epa, esta porca do caralho Adios Next, next Oh come on Dead And next Alguém me safou, obrigado Agora morrem todos juntinhos, caraças Agora morrem todos juntinhos, caraças Dudes, saia da fuck out of my body Tava dificil mesmo Team kill, ainda mataram alguém Não foi team kill ainda Ainda foram mágicas Ainda foi team kill Uhum Nassimus here Nassimus here This guy is still in a better future for humanity You believe that? I don't even know what you tell me Hahahaha Eu vou fazer sexto Eu vou fazer sexto Ah acabou a bateria, anda cá Bola estupida Anda cá, calma 5 4 Goddammit 2 Let's go SESTOOOOOO Porquê que não fez festas? Tô assim, batata Alô, olha o que todo broken, queres ver? Fail E vou morrer E vou morrer Há uma razão para estar sozinho Há uma razão para estar sozinho Uou, 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 já fui O Hulk todo broken, sem o Rodok, eles já iam fazer um Hulk assim do nada Mandou o Hulk e a primeira coisa que apanhei a mim Eu vou seguir o meu caminho Não gosto de fazer nada, cara Mas quando olho para trás, vejo a equipa toda dele junta E nós tipo, e a minha equipa E nós tipo, e a minha equipa Eu vou seguir o meu caminho Niners Né ok Oh meu Senhor Olá Olá! O que é a minha vida, cara? O que é a minha vida, cara? O que é a minha vida, cara? Eu não tenho a minha vida É hora de se beber O que é a minha vida? Eu tenho a minha vida Eu não tenho a minha vida Eu não tenho a minha vida Olá Aí, ducks, ducks, ducksOs! Olha, matei o final do Z ici. Putnam deixe-me aadd-se! Tu tens um lúcio apontado para um precipício e tu não queres nada, filho. Alakbar! Eu só sei que só vi o... Eu achei piada quando eles vi lançado o Kurei Kurei e de repente morreu. Não, eu achei a maior piada foi o Alakbar do Genji na atira... Não, do Genji na atira-se para o pop-up e eu fiquei, what the fuck? É mais giro quando realmente vejo o voo que eles deram. Nice. Sentry Torrent Kill? Não dá de ser nada. Não, não era feia gaja que nem é preciso. Oh shit, what the fuck? O que é que me aconteceu? Ai, já morreu depois... Level up. Ok.